O que que tá achando dessa doença? Tá achando o que dela? Eu não quero nem ver. Essa doença diz que é uma tal de gripe, diz que essa gripe quando dá na gente, diz que mata logo. Os coronacírus diz que é uma gripe perigosa. Não tem medo de morrer? Eu não tenho medo, rapaz. Diz que ela quando dá na gente, diz que fica só cansada. Abre a boca logo. O cabra morre logo. Como é a reação dela? A doença? O cabra fica como? Agora ela, quando ela pega a gente, ela não para nada de tossir mais não. Não, aí fica só cansado logo, direto. Vixe, maria. Aí o cabra morre logo. Eu vou me ir pra ele pegar. Eu me protejo. Você é longe. Quem foi que trouxe? Sei lá, é que vem de lá pra cá. Vai chegar no do rei então. Vasta, diabo. O diabo aqui vai morrer. Eu não vou não. Se tu morrer, tu vai pro céu, rapaz. Eu me li. Hã? Não quero nem saber de morte. Mas pro céu tu vai bom demais lá não, pois? Fazer o quê? Eu me li de eu morrer. Ah, tu tem medo, hein? Não tem medo de tu morrer, rapaz? Eu tenho medo de morrer mais do que... Outra coisa. Ah, mas tu vai pro céu, moço. Não é bom não. É ruim. Depois que já enterrado, eu não aguento ter de terra não. Terra pesa, mas que eu jogo. Então, quando tu morrer, tu vai pra onde? Eu vou pro céu. Não acredito. Só a carne fica enterrada. Só vai pro céu os fritos da gente. É. E fogo? Se pegar fogo, tu vai indo em mim pra botar fogo nos café antes do fogo enterrado? Já, pô. Não, quando a terra seca, o monte de lá dentro, tá feito o calor, ó. A carne já virou terra. Tá só os óculos. Pronto. Rapaz. Não sente mais calor, mas não. Mas tu prefere ficar no fogo ou ir pro céu como é a doença? Ah, faça, diabo. Eu tô longe de fogo. Quando eu morrer, eu vou ficar em cima da terra mesmo. Fazendo buraco não vou, não. É, doença. Buraco esconde. Rapaz, sete, oé. É muito verdadeiro.